Aí, gente, será que eu não tô esquecendo nada? Tá fazendo a mala pra quê? Ué, a gente não vai pro Maranhão? Maranhão? É, pro Maranhão, pra gente saber um pouquinho mais das festas e tradições de lá, porque é o enredo da Vigário Geral pro Carnaval de 2024. Não, a gente vai pegar nosso bilhete único e ir pra Vigário Geral mesmo pra conversar com os carnavaleiros. Nossa, eu sou humilhado nesse canal. Ó, gente, estamos aqui com os carnavalescos agora da Vigário Geral pra poder falar mais um ano desse enredo. Sonhos e Ritmos da Capital da Encantaria. Que vai trazer aí toda essa cultura lá de São Luís, né, cultura popular. Vai trazer um desfile que é colorido, um desfile que traz a fé como a principal motivadora dessas manifestações populares, que é o enredo que fala sobre a cultura popular. Então, a gente vai trazer todas as manifestações populares de São Luís do Maranhão. Algumas trazem um pouco de fora das outras cidades, mas que tem a representatividade na capital de São Luís do Maranhão. A gente pode até perguntar por que São Luís do Maranhão, não outra cidade, né? A gente pode dizer que São Luís do Maranhão, ela tem uma simpatia muito grande por essa parte, né? Que ela tem, a começar pela formação étnica da cidade, né? Uma cidade que é formada tanto por negros, quanto por índios, quanto por europeus. E tem essa diversidade cultural. Então, a gente vai pegar todas essas manifestações que essa diversidade cultural criou e colocar no desfile do ano que vem na Academia Estilo de Vigar. Você já deu uma dica aí, que é essa questão de cores, né? A gente teve esses últimos desfiles da Vigar, que foi justamente brincando muito com cor, com colorido, com alegria, pra cima, super divertido. E quando a gente pensa em festa popular, automaticamente a gente pensa nisso, né? Tem uma linha, pra escolha desse reto, teve um pouco dessa linha do tipo, vamos manter essa alegria, vamos manter essa leveza? Como que foi? Teve sim, teve. A ideia era que como deu super certo a gente trabalhar dessa forma, trazendo bastante cor, eu acho que deu mais também uma identidade pra Vigar em geral, as pessoas gostaram. Todos estão querendo novamente desfilar, então a gente, a Betinha, pediu pra gente continuar nessa pegada de ir pro colorido, pra continuar no alegre, no festivo. Então, aí a gente começou a pesquisar pra chegar ao ponto da cultura do Maranhão, né? Que tem tudo isso que ela pediu. Verdade. E quais festas a gente vai ver aí, que vocês podem dar esse spoiler no enredo? Então, nós vamos abordar as festas cristãs, as festas pagãs. Então, vocês vão ver um pouco de tudo. Vocês vão ver desde Folha de Reis, vocês vão ver as festas do Divino, vão ver também Tambor de Crioula, vão ver... Tambor de Mina. Tambor de Mina. As festas católicas de junho, em homenagem aos santos católicos, São João, São Antônio, São Marçal. E as características, todas as festas fortes lá da festa junina é que tudo são ligadas ao boi. As celebrações juninas são ligadas ao... São Marçal, tudo são ligadas ao boi lá em São Luís. E também nós vamos fazer celebração ao movimento que, falando de ritmos e sonha, São Luís é a capital brasileira do reggae. Então, a gente tem que também enaltecer o reggae nos nossos desfiles. Uma outra característica de vocês que é interessante, nesses últimos desfiles, que a gente sempre, quando assiste, a gente sempre se identifica. O público sempre está ali, vendo alguma coisa ali familiar, vamos dizer assim. O que a gente vai poder também ter nisso, nessa característica, nesse desfile agora de 24? O que a gente considera característica nossa é a leitura, né? A gente gosta de fazer fantasias que tenham leitura fáceis, né? Que todo mundo identifique o que seja, né? Então, vai ser fácil identificar. Ah, aquela ala ali representa a quadrilha. Aquela ala ali representa o folia de reis. Então, a gente pretende, a gente pode implementar no desfile uma leitura de fantasias, para quem não tem o caderno de jurados, possa entender e participar do desfile também. Essa que a gente participa, a gente gosta muito de colocar essa característica nossa. E, mais uma vez, a gente se preocupa com isso. Acho que até ano passado a gente comentou novamente com vocês sobre isso, né? A gente se preocupa também com o público, né? Do que eles vão assistir, porque não adianta só ir lá e, aí, lindo, belo, brilhoso, né? E o que? O que significa? O que você está contando, né? A gente tem essa preocupação de que o público também entenda o que a gente está querendo passar, né? E o ideal é esse, né? Que eles entendam o nosso trabalho. Sim. Senão, não adianta, né? A gente faz caralho para eles, para o público. Se eles não entenderem qual é a nossa ideia, não adianta só o jurado aí que é ir. O desfile acontece quando tem a vibração perfeita da escola com o público, né? Que o público interage com o desfile. O que aconteceu na frente deles? Tem que ter uma troca, né? Se é a troca, não tem desfile, gente. Exatamente. É o termômetro, né? Na hora, né? Se deu certo ou não. É ali. E a Agatha vai desfilar? Já estão preparando a fantasia dela, gente? Fala comigo. Fala o que você achou do enredo. Acho que gostou. Betinho, acho que contrata ela, hein? Bota mais uma na folha de pagamento. Ó, gente, agora eu quero saber de vocês. Curtiram o enredo? Coloca aqui nos comentários que a gente vai ler tudo. Aproveita, já deixa uma curtida e compartilha esse vídeo com todo mundo, para todo mundo ficar por dentro aí do enredo da Vigário Geral para o Carnaval de 2024. E também não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque só assim você vai ficar sabendo quando tem vídeo novo cantando por aqui. Bye, bye e até o próximo vídeo.